E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais aquele videozão para o nosso canalzão Vou pra lua agora meu, meu irmão Galera, a F40 vai pra lua É, vai pra lua Infelizmente ela não gosta do grão E aí ela precisou vazar Galera Sem mod, tá? Sem mod Eu consigo provar jogando ao vivo em acores, galera Consigo jogar E mostro pra vocês como aquilo dali não é mod A gente não levantou o carro no computador Não, galera É normal Aquilo dali Compre o F40 Tá bem baratinho, galera Tá bem baratinho Sério mesmo Tá 450 mil, eu acho Desculpa, não tenho essa informação mais exata Ela tá bem baratinha Compra, equipa ela toda Você tem que ter aí uns 20 mil milhas, tá? Milhas é... Eles sabem o que que é, filhos São profissionais também Que nem a gente Beleza É... Vocês tem que ter 20 mil milhas, compra ela Modifica pra vocês verem Vai em Speedway Quer dizer, qualquer pista E deixa no X, não fica clicando Aí vocês vão ver Ela querendo ir pra lua Galerinha Aí gente Fiz uma modificação Não tá dizendo que ela quer ir pra lua Agora vocês podem ver as nossas marchas O nosso estilo Galerinha Deixa seu likezão Isso aí Meu irmão Inscreva-se no canalzão Compartilhe com seus Amigãozão Isso aí Meu irmão Eu sou Rica Quase esqueci do meu país Hum Gostaram? Bele Galerinha Que devem estar Se perguntando Que pista que é? Como vocês podem ver Speedway Bele É mais Speedway Eu acho que fica citada Em Flux Galera Tem Os bonequinhos ali Fuji, filho Aonde? França? Fuji Fuji Japão? Japão 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 Aí galerinha Aí estamos em Gran Turismo Sport Como vocês já perceberam Realidade total 100% Galera Percebem bem na suspensão do carro Quando vai fazer as curvas Isso é o mais realista Meu galera Vocês conseguiram ver Como se fosse uma espécie de raio Ali Olha ali Um raio ali Como se fosse um Deixa eu ver na câmera de vocês Vai aparecer aí Daí eu Agora ali ó Como se fosse um raio Na nossa tela É que tem muito brilho Galera Do sol No Dá pra passar ali Naquele corte de caminho Assim ó Pim Quer falar alguma coisa E aí Rapaziada Galera Beleza Vocês estão de boa Eu tô de boa Galera É Eu peguei essa época aí Eu já sou meio velhinho Eu peguei a época desse carro aí É um carro muito Muito top Talvez aí Um dos principais Da era da Ferrari É Esse carro aí Pra mim Pra mim Top zero É Galera O Henrique Ele teve uma surpresa Ontem Nós estávamos É Ele já havia editado Um outro Uma outra corrida E aí Ele fez essa corrida aí E ele ficou impressionado Tanto que aconteceu Umas Seis vezes E aí Ele começou de novo Pra ver se não era um bug Algo assim Do gênero Do jogo Mas não Ela era realmente E é Esse monstro Desse carro Tá Esse carro Ele tá Equipado até os dentes Tá Tá socado no chão É A gente botou Ontem Quatrocentos Aliás Hoje de madrugada Quatrocentos e Treze Quatrocentos e treze Quatrocentos e treze Quilômetros por hora Tá Tá quase pegando Bugatti Eu acho que Tá no patamar do Bugatti Ele tá no patamar do Bugatti Só que em pista É Dependendo da pista Dependendo da situação Não teria como acompanhar o Bugatti Não teria como acompanhar o Bugatti Por quê? Esse carro devido a potência E uma série de fatores técnicos É O que vocês sabem Mas a gente tá comentando Porque nem todos entendem De Gran Turismo Esporte É um jogo muito complexo A gente trabalha com vários dados técnicos Por exemplo O peso que tem O Bugatti Em relação a esse carro O controle de tração De frenagem É uma série de fatores De parâmetros técnicos Que nós teríamos que levar em consideração Porém Essa corrida Como ela é uma corrida personalizada Ela tá em dados Com os dados ali Profissionais ativados Não é amador É profissional Por isso que tem Bugatti Por isso que tem esses carrões Que a gente Que a gente passou Bem facinho E eu fiz uma corrida Também com ela galera Logo logo Vocês vão ver a corrida Que eu fiz com ela Hoje mesmo É Hoje mesmo Então Assim ó galera É um É um monstro Só que tem que Ele só serve Pra corrida personalizada Eu acredito Porque ele tá com um pneu Super soft Ou seja A aderência que ele tem É muito grande Isso ajuda Ele provavelmente A levantar o voo também Porque se não É Se fosse um pneu aí Vamos dizer médio Ele iria patinar Mas não iria subir Né Então É A corrida personalizada Ela proporciona Né Em algum Em algumas corridas Que a gente faz Usando essa personalizada Sair com um pneu Super soft Certo É Qualquer dúvida Deixe nos comentários Eu vou deixar As considerações Sinais pro Henrique Porque ele foi o cara Que correu A primeira Com essa Ferrari Que nós Ganhamos Porque nós Ganhamos Carros Raramente a gente Gasta dinheiro Comprando Certo galera Grande abraço Aí pra vocês Espero que tenha gostado Aí do retrospecto Galera 7 minutos E 30 segundos De videozinhos Galera Olha o que que eu vou fazer Com esse Porsche Tem mais duas curvinhas Eu zoei Eu zoei Eu zoei Eu zoei Eu zoei Cara Eu zoei Galerinha Se vocês querem Que eu traga Qual é O nosso Eita Coisa Se vocês querem Que eu traga Qual é A nossa Base aqui Pra colocar o celular Coloca aí nos comentários A gente já fez Um plano Pra isso Beleza Coloca aí nos comentários E deixa seu likezão É isso aí Meu irmão E E Foi Boa tarde Boa noite Bom dia